Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empiram um rabo de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa no baile lotado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e 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 nós Chama que tá teno, tá legalizado Maluqueiro e as partes Três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e nós Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empina um rabo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado Pro alto Bico fala que menos afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste Cortando o São Paulo Esquece em brasa No pele lotado De tome ou lacoste Cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dias virado Chama que tá teno Tá legalizado Nós mais rock e várias Chama que tá teno Tá legalizado Tá legalizado Maloqueiro E as partes Três dias virado Chama que tá teno Tá legalizado Nós mais rock e várias Várias Três dias virado Tchau Tchau